E olha só meus amigos, notícia boa chegando para vários clientes da Nubank e também no mercado pago durante esse mês de setembro e claro né, também em outubro. É galera, aumento de limite chegando para vários e vários clientes no roxinho e também no mercado pago. Mas antes de compartilhar os prints, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. Se tudo isso é útil para você então, já arrebenta aí no like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que são postados toda semana, ok? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você participar, interagir e tirar suas dúvidas com os demais participantes a respeito de empréstimos, cartões e contas digitais. Fala pessoal, se vê aqui mais uma vez para falar a respeito da Nubank que está liberando aumento de limite para aqueles clientes que estão pagando a fatura ali rigorosamente em dia e também estão utilizando a conta com frequência. Então, esse período aí vai começar a ser liberado aumento de limite para vários e vários clientes, né? Setembro, outubro, novembro até dezembro, pode esperar que vai vir muita novidade aí a respeito de empréstimos e aumento de limite na Nubank e no mercado pago. E sem enrolação, está na tela o print desse inscrito, né? Que conseguiu aí um aumento de limite bacana. Como vocês podem ver na tela, nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora, ele é de R$2.400, né? Então, esse cliente aí obteve esse aumento de limite de R$1.000 para R$2.400, né? Então, pagando em dia aí e movimentando a conta no Bank, você com certeza pode obter sim o aumento de limite no seu rostinho, tá galera? Às vezes demora um pouco chegar, porém a movimentação é muito importante e com certeza é ela que vai te ajudar a conseguir o aumento de limite de forma mais rápida aí no seu rostinho, ok? Então, movimente porque esse é o mês bom aí para estar conseguindo aumento de limite, tá galera? Agora, nessa reta final de setembro até o mês de dezembro, com certeza pode dar muito bom para você. E agora falando a respeito do mercado pago, né galera? Que sempre está aí surpreendendo os seus clientes de forma positiva. Dessa vez não foi diferente, né? Dessa vez ele continua ainda aumentando o limite do mercado crédito e principalmente o aumento de limite no cartão de crédito, como vocês podem ver aí na tela, né? Esse inscrito aí conseguiu também o aumento de limite no pretinho aí do mercado pago. A notificação fala o seguinte, vamos aumentar o seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis. O valor do seu novo limite, R$ 2.700,00, né? Limite bacana que com certeza dá para comprar aí bastante coisa, né? No mercado livre e também nas demais lojas online, tá galera? Vale lembrar que para quem não tem o cartão de crédito aí do mercado pago, ele vem na bandeira Visa, tem anuidade grátis e agora cashback e você pode comprar tanto em lojas físicas quanto em lojas online, tá? Então essa é a hora, meu amigo aí, que está com o cartãozinho lá na gaveta, né? Esperando aquele aumento de limite. Então comece a movimentar o cartão e também a sua conta. As lojas virtuais estarão fazendo promoções, né? As lojas físicas e com certeza os bancos querem vender, né? Então para isso, ele tem que aumentar o limite dos cartões para que o cliente venha utilizar, tá? Então fica aí para você essa dica de movimentar o cartão e também a sua conta. E agora meus amigos, como é de prática aqui do canal, antes de finalizar, quero saber se vocês obtiveram aumento de limite em algum desses cartões aqui mencionado, tá? Se obteve, deixa aqui nos comentários falando qual foi o valor do aumento. Lembrando que o seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho